A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade.